Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano, é aquilo, meu dia pré-direto da semana, o dia de ganhar skins E vocês estão ligados que quando o corre dá certo pra mim, de alguma maneira vocês ganham junto com isso, né? Porque pô, quando eu me ferro, eu já sorteio, dou um ritmo de sortear Quando eu ganho, aí eu sorteio mais ainda, então vamos lá, 723 dólares Não vou falar que não dá pra multiplicar essa grana, porque a última vez eu disse isso e a gente mais do que multiplicou Mas, vamos ver o que a gente consegue aí, só lembrando Utilizem o cupom DOG para participarem do sorteio de 5 facas e é aquilo São 5 facas legais, eu não estou falando de facas baratas, não 5 facas das melhores que vocês podem pensar Tem Butterfly, tem M9, tem Ursos Mano, tem tudo, assim, não é Navadia, Gert, não, é só faca fina, só faca fina A nata da nata da comunidade de skins O formulário tá na descrição, utiliza o cupom DOG, tem como depostar por Bix, vale a pena Sem enrolar, abrir umas caixas Eu vou começar pela minha, tá ligado? Por quê? Porque eu sou eu, eu já vou abrir 10 160 dólares e eu não consigo me esquecer do dia que eu ganhei a WP The Prince Aqui só veio coisa ruim Não veio tão ruim não, essa digo custa 55, não sei como MP9 29, é, 160, eu fiquei na mesma Eu não consigo me esquecer daquele dia que eu ganhei a The Prince, cara Eu ganhei a The Prince na minha caixa 1700 dólares, saudades daquilo que já vivemos Mano, eu tô um pouco maluco, então eu vou abrir mais 10 Lembrei da The Prince e tô na, tô na esperança Tô na esperança, só que, mano, o mesmo raio não cai duas vezes no mesmo lugar E eu me ferrei dessa vez Nossa, 80 dólares é, porra É pra machucar, é pra machucar 80 dólares é perder 50% do valor investido Vamos fazer um contrato? Dá pra virar até 323, porém, dá pra vir 20 É, enfim Essa aqui não deu lucro, eu vou fazer um contrato também Essa brincadeira pode dar bom, ó, que eu posso ganhar um item de até 600 dólares É, não vou falar que tá bom, né? Mas o importante é não reclamar Tem que ser grato aquilo que temos, enfim Vamos lá, eu quero hoje, mano, fazer lucro em caixa Ninguém bota fé, ó Team Spirit, 175 dólares Essa vai ser a brincadeira do vídeo Eu abro 10, não deu bom? Contrato Uma hora vai vir um drop excepcional, ó Agora, veio uma GUT Convenhamos, guys GUT de 200 dólares Na caixa Calma aí Hã? T90 de 80 Nossa, mano Nossa, papai Eu vou nem perder tempo, vou abrir mais 10 Total 153 E nem foi tão ruim assim Vamos fazer um contrato com esses 153 dólares Dá pra ganhar até 600 e pouquinho Mano 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 Que que é isso? Velho Que P90 é essa, tio? Calma aí, eu vou ter que pesquisar Run and ride Ah, já sei Ah, já sei Galera, pra quem não tá ligado, eu vou explicar Ela faz parte da coleção Ancient E ela é o item de raridade rosa da coleção Ou seja, se eu taco isso no contrato de troca Eu posso ganhar uma M4A1S É a Factory New Mano Sabe que dá vontade? Fodei Eu contratinho assim, ó Com tudo que eu ganhei na primeira abertura Que aí, meu amigo A gente tá falando de 100 a 1.600 e... Tralala Dá pra vir hal Dragon Lore Coisa fina O que eu vou fazer? Foda-se Olha, na teoria Na teoria da teoria Ah não, já tamo no lucro Você é louco Você vai falar, ó cachorro Seu lucro é de 128 dólares Não, meu lucro é mais de 128 dólares Porque é aquilo Pra começar com 700 Eu não preciso depositar 700 Se eu deposito 500 dólares no site Eu começo com 700 Utilizando o cupom DOG, né? Porque 40% de 500 é 200 E 200 mais 500 é 700 Então se você for fazer a conta pra valer O lucro aqui, rapaziada É de 328 dólares Então eu tô muito bem Vou abrir uma caixa de faca, né? Ah, mano, já tô no lucro, já tô bem Aí eu abro mais uma caixa de faca 166 Pô, mano, nunca vi estileto tão caro, véi Isso é louco 14 dólares Vou abrir uma caixa do Elon Musk Isso é Elon Musk Falar que comprou uma skin de CSGO No Twitter As skins sobem 100% de valor Alguém aí conhece o Elon Musk Chama ele pra jogar CS Pelo amor de Deus Glock Water Elemental Beleza, não tem problema Vamos abrir uma caixa do Far Cry Não mando rápido, né, mano? Não mando rápido, é isso Por quê? Aí eu pego a estileto Junto com a Glock Junto com a Alp E faço um contrato de 177 Não deu bom, mas ok Não tem problema Então, galera Temos um total aqui De quase 900 dólares Uns três itens bem loucos Mas eu sei que eu não devo Eu sei que eu não... Sabe? Não é o correto É, eu sei disso Ninguém precisa ficar me falando Dessa coisa chata Mas eu gosto de dar uma olhadinha aqui Na upgrade, né? Porque eu... Olha que eu consigo fazer Uma coisa, um negosinho Fala direito, filha da... Se eu boto uma skin de 50 E faço virar uma skin de 180 Talvez esteja sonhando muito Talvez esteja sonhando muito Mas... Quem sonha Não alcança What the fuck? Esse daqui é bem provável também, né? Esse daqui é bem... Pensando aqui Ele é bem... É impossível, né? Eu acho Ó, eu tenho 69 cents De grão em grão A galinha chupapa Então se eu vendo esse 181 E junto com aquilo que eu tinha Talvez agora Fique mais fácil A gente alcançar aqui Um de nossos objetivos Antes ainda Pra fazer um pouquinho mais de grana Eu vou gastar ali o meu XP Sabe o XP do Minecraft? Aqui no site A gente tem uma espécie de XP também Você vai abrindo caixa Fazendo contrato Ganha pontos de bônus E aí, tipo Abre esses caixas aqui, mano Ai! Ah, eu não sei o que eu sei Beleza, um dólar Um dólar às vezes Nem sei lá Vamos tentar Essa Bowie E a gente pode Vou ficar com ela Ou a gente pode tentar Uma outra faca melhor Depois, né? Vai ver Deu ruim Ok, não tem problema Cara, eu vou fazer uma loucura Vocês vão ficar malucos aí Eu posso me ferrar? Eu posso me ferrar E se eu me ferrar O sorteio vai ser pior? O sorteio vai ser pior? Talvez Mas ó, confia no pariu 4 caixas de faca Porque, mano, né? Com essa grana 830 Eu posso fazer pro Crazy Tentar os itens falsos Mas 4 facas de faca É mais emocionante Eu posso, tá ligado? Mano, lucro é lucro Independente de onde vem Então, ó Eu vou vender tudo Eu abro 3 Baineta lore Não é Não Eu abri mais uma caixinha de faca Mano, se vier mais uma Baineta lore Ok Ó, do rápido Pra dar sorte Mais uma É, não deu sorte Vamos ao seguinte Ó, 193 dólares Eu queria muito Essa caramba de Tiger Tooth Que eu posso Putz, a porcentagem aqui Tá boa, mano Se você fala que 44 não é bom Tá ligado? É impossível Você tá errado Tem essa Adopter Safe Easy Easymente Easy Uma caramba que já temos Eu tenho mais 123 dólares O ideal seria Transformar esses 123 dólares Em mais uns 400 Não é tão fácil, né? Mas, é Vamos abrir 10 vezes Na minha caixa E, assim Se não der Muito bom Qualquer coisa Eu faço um contrato E retroca com tudo E é isso Ó, o que que veio? Só merda, mano Total 126 Então, bora lá, né? Putz, brilha Aí ferrou 80 dólares Vamos lá Mano, isso deu muito bom Sem brincadeira Isso deu muito bom Beleza, lucramos Vamos com calma, vai Vamos valorizar esses 122 dólares Transformar primeiro numa boa E se for possível É claro E foi muito possível, mano Então, vamos lá Tentar uma caramba Se der bom, mano Ai Deu bom Nossa, God, galera God, God God, 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 God Tenho duas carambetes Que somam Caraca, 1112, velho Tá maluco Cara, eu vou ser 100% sincero, mano O lucro aqui Tá muito bom, tá ligado? Mas o que eu poderia fazer É tentar pegar essa carambete E transformar nessa Só que, mano Tá ligado? Vocês estão me entendendo? A chance de perder isso daqui, velho Tem outras possibilidades, tá ligado? Tipo, uma dessa Só que, mano Será que vale a pena? O pensamento é o seguinte Vale a pena arriscar 450 dólares de lucro E é lucro Porque a caramba tinha 500 Né? Eu treino com 700 Lembrando Para começar com 700 Você precisa de 500 Então vale a pena arriscar 450 dólares de lucro Para, tipo, conseguir Mais 110 Não vale, rapaziada Ela não vale Vamos retirar aqui Uma de cada vez, ó Mano Ela veio na Batfabrica Né? Não veio Minimalware Eu já vi que veio Phase 3 Mano Ela... Engraçado Ela veio Phase 3 Mas ela veio com Phase Da hora, tio Flow 0.03 Assim É uma skin bem líquida, tá ligado? Se eu decido vender Isso eu vendo, mano No dia Já A Lore A treina de guerra Mano São duas carambas, tá ligado? Para quem começou com 700 dólares Tá de bom tamanho Eu quero fazer um acordo com vocês Quero fazer uma brincadeira com vocês Uma brincadeira não É uma proposta Podemos dizer que é uma proposta Vocês sabem que esse mês Eu estou sorteando 5 facas Uma Butterfly Crimson Web Uma Baioneta M9 Aço de Damasco Flip Doppler Ursos Doppler E uma Skeleton De todas essas skins A mais barata É a Flip Doppler Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo bater 15 mil likes Eu tiro a flip do formulário Eu tiro E boto essa carambete Mas só se bater 15 mil likes Senão ela fica pra mim Por isso, rapaziada Que é muito importante Você utilizar o cupom DOG Aqui no CSBONET O cupom dá 40% de bônus E, mano Dá pra depositar por Pix Dá pra depositar por cartão de crédito Boleto, mano Da forma que você quiser recargar Você recarrega Então, mano Utilize aí o meu cupom DOG No CSBONET Não deixa, pelo amor de Deus De preencher o formulário Da maneira correta Eu sei que vocês preferem A Doppler do que a LOR A LOR tá bem desgastada Por isso que eu Enfim A coloquei no sorteio Então a LOR fica pra mim Eu decido depois O que eu faço com ela Coloco em trade Não sei O importante, rapaziada É vocês deixarem o like Serem inscritos Utilizar o cupom DOG E, né Estarem presente aqui no canal Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu e o Rio Ficando por aqui Vamos finalizar Nessas carambetes Em jogo que elas são lindas É isso, rapaziada Eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo vídeo Fá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.